Sejam bem-vindos ao canal Ave Fauna, eu sou Eriud Lima e hoje quero trazer um vídeo especial para vocês Como fala o rapaz do canal Passarinhando em Brasília, vida de passarinheiro é sempre uma surpresa Aqui nessa lagoa eu tive um encontro com um animal e eu vou compartilhar com vocês esse registro e fazer a narração ao mesmo tempo Então roda a vinheta e bora passarinhar Então vamos lá galera, para entender bem como foi essa experiência, esse encontro com furão brasileiro Eu quero dizer para vocês como isso se deu desde o início Eu estava fotografando aves e fotografei essa corruíra porque eu vi ela com esse material no bico e me deu muita vontade de saber o que é Porque eu fiquei um pouco preocupado depois que eu vi que alguns passos estão carregando materiais sintéticos, lixo mesmo, pedaço de sacola para o ninho Teve aquele vídeo do BTV que ele morreu com os pés amarrados em uma linha que os pais levaram para o ninho Então me deu a curiosidade de fotografá-la para me identificar o que seria isso que ela levava no bico Mas eu pude perceber que se tratava apenas de uma pena No momento que eu tiro a foto dela, eu consigo ver um casal de Felipe, um chorão, um casal de choró e um tipo de pica-pau anão Eu já vi pica-pau anão aqui na minha região, mas eu nunca fotografei porque essa atividade é um pouco recente Então eu tenho que decidir em que eu vou tirar foto e eu prefiro seguir o pica-pau anão Então eu procuro esse pica-pau e tive a sorte na fotografia Essa foi a fotografia que eu fiz dele Fiz outras também, coloquei essa aqui para destacar Então eu procurei saber qual era a espécie e vim fazer o meu registro aqui no Ikeaves Ao vir aqui no Ikeaves, eu descobri que se tratava do pica-pau anão barrado Picumus cirratus E pude saber que aqui no Maranhão o meu registro foi o segundo Vocês percebem que o primeiro registro foi de Maracassuné Eu vi aqui o registro do rapaz, era o registro de uma fêmea E o segundo foi o meu Até mesmo se tratando de Nordeste, fora esses dois registros aqui no Maranhão Apenas registro em quatro cidades Aqui já no finalzinho da Bahia Em uma porção onde pega aqui uma parte de bioma de Mata Atlântica Então, acho que eu tive uma boa escolha ao decidir ir atrás desse pica-pauzinho Futuramente eu vou tentar conseguir mais registros dele Procurar gravar o canto para que eu possa fazer um vídeo específico dele Agora eu vou mostrar para vocês só um pequeno vídeozinho dele Achei algo interessante porque no momento que eu estava fazendo o vídeo Passou uma pessoa de moto e ele esperou eu tirar a foto e fazer o vídeo Ele desligou a moto e isso é difícil Geralmente a gente está fotografando na beira da estrada Aí passa moto e carro e espanta tudo É muito difícil fotografá-lo porque como vocês percebem ele não para nenhum segundo quieto Então a câmera é difícil fazer foco e as fotos saem muito borradas É difícil o foco cravar Mas você tentando você pode conseguir fazer alguns registros Então ao perseguir esse pica-pau Eu observei na lagoa que a vegetação, o capim estava se movimentando de forma estranha E eu comecei a gravar Pensei se trata de algum animal Pensei se poderia ser um jacaré Se trata de uma lagoa Aqui está na época que não tem chuvas Então eu pensei se poderia ser tratado de um jacaré Ao perceber os movimentos Vocês estão vendo aqui o animal Os movimentos no capim Que era para um lado e para o outro Então eu comecei a pensar que poderia ser tratado de um sucuri Mas continuei gravando Para ver o que ia acontecer Nesse momento aqui Mesmo ele ter colocado a cabeça As pessoas que conhecem Já podem ter identificado de cara Mas na hora eu não consegui Continuei tentando gravar E de forma bem discreta Porque aqui eu estava contra o vento O vento estava ventando na minha direção Então o animal não ia sentir o meu cheiro E eu estava com vértices camuflados Já estava ali mesmo perto do mato Então eu achei que eu estava seguro naquele momento Apesar que eu não sabia que o animal era No máximo poderia ser um sucuri Embora o sucuri a gente tenha tanto medo Assim de sucuri grande Mas a uma distância segura Você não vai correr tanto risco assim Ok Aí aqui eu já consegui ver pelos E perceber que aquilo ali ia se tratar de um mamífero E demorei algumas horas fazendo o vídeo E não consegui identificar ao certo Então eu cortei o vídeo E vou mostrar para vocês aqui Aqui vai ser minha primeira grande surpresa Ele vai aparecer Vai passar por lá Depois eu percebi que O fato dele vir nessa direção Era porque ele ia passar para o outro lado da estrada E eu estava no pé do arame Então por isso que ele estava vindo na minha direção Vocês estão vendo aí Ele veio Acho que menos de um metro dos meus pés Aí em seguida o outro passa lá Vocês perceberam? Ok Vou só voltar para vocês verem Ele vai vindo de cabeça baixa E ele chega muito próximo a mim Aí que ele vai perceber Acho que ele levanta a cabeça E vai perceber que Há um indivíduo ali na frente dele E poderia ser um predador Então ele vai se afastar Mas foi muito próximo Esses animais Eles não tem uma visão tão apurada Tem uma boa visão Mas não tão apurada O ponto forte deles É o olfato Então como eu estava contubrento Eles não perceberam o meu cheiro de cara Ok Só que quando ele chegou bem próximo Ele foi perceber Aí já Correu E como ele correu Deu um alerta O outro né Que aí se trata de um casal Ele já passa lá correndo também E eu pensei que eu não registraria mais Continuei tentando fotografar o Pica-pau Aí eu percebo que Um passa aqui correndo Nessa direção que eu estou apontando o mouse Tá na direção da esquerda Porque aqui tem a cerca E passa a estrada Então ele correu para passar a estrada Aí nesse momento eu entendi Que o fato dele ter vindo na minha direção Seria porque ele usar aquele caminho ali Do pé do arame Para passar a estrada Só que no momento que ele vai passar aqui nesse vídeo Vem uma moto Então ele acaba voltando E espera a moto passar Então eu vou gravar ele voltando E prosseguindo novamente Viu? Ele fica com medo da moto E agora ele passa a estrada E continuo gravando Para ver se viu o outro né Mas não fui feliz Nesse momento E continuei Minha passarinhada Atrás do Pica-pauzinho lá Ah não É Eu vou primeiro Deixar rolar esse vídeo aqui E depois eu vou comentar para vocês O que aconteceu Tá bom? Essa é a primeira parte Vou deixar ela rolar sem pausas Então como vocês perceberam né Se vocês ó Perceberem aqui Estão vendo aqui no centro Um lagarto Eu vi um lagarto grande correndo Pensei se tratar de uma iguana né Que nós chamamos aqui de camaleão Mas ao perceber a cor Eu vi que era a cor pedreza Bem parecido com o pica-pauzinho Aí eu percebi que se tratava de um T.U Então eu comecei a gravar Vocês estão vendo aqui o T.U Ele já veio correndo Nessa direção aqui ó Porque aqui está a lagoa Ele já veio correndo Então eu acho que o O furão já deu uma invertida nele lá E ele passa né Percebem que ele fica aqui parado Ele não correu mais que isso E o furão vem Na batida Lembra daquele fato que eu falei Que ele tem um Um bom olfato né E não uma visão tão legal O bicho está praticamente na frente dele né Mas olha o que acontece Você percebe que ele fareja aqui o chão E vai tentar identificar a direção Para onde o T.U foi Ele chega até a apontar para o outro lado ó Mas aí o seu sentido apurado Faz ele entender que não está para ali ó Então ele já vai encontrar o T.U E vai morder ele E já vai cair embolado lá do outro lado da barreira É interessante aqui ó Vocês estão vendo Que ele vai morder já aqui próximo do rabo Né Região próxima do rabo Se ele mordesse diretamente no rabo O T.U como a maioria dos lagartos Provavelmente ia soltar o rabo E ia conseguir correr Porque é isso que a maioria dos lagartos fazem A largartista faz isso muito mais fácil Mas se um predador agarrar no rabo do T.U Assim como no da iguana Ele consegue soltar esse rabo e correr E assim escapar Mas esse furão Ele é especialista em matar inclusive serpentes Então ele já sabe dessa tática do T.U Por isso ele vai procurar sempre a cabeça Então ele cai lá ó Cai ambos embolados No capim Eu gostaria que Tivesse ficado em uma posição melhor Para que eu pudesse filmar Então tenta me aproximar de forma bem cautelosa Para que eu não espante E acabe atrapalhando aí O ciclo natural né Da natureza E ele perder a sua alimentação Mas vocês percebem a vegetação lá se mexendo no capim Eles fazendo ali uma leve briga no início eu creio né Porque o furão tenta dominá-lo Mas provavelmente Dentro de poucos segundos O furão consegue dar uma mordida Na região da cabeça Na região do pescoço E assim Dominar o T.U E ele vem enfraquecer E o T.U gente Ele não é um predador Ele não é uma presa assim Tão fácil de lidar Porque ele mata ratos Ele pode até atacar cobras Né Então ele Ele é um predador também Mas Para o furão Ele acaba perdendo Ele tem a mandíbula forte Só que esse furão Ele é especialista em fazer Esse tipo de predação Ele inclusive Ele pode atacar cobras venenosas Como a cascavel Ele fica tentando as invertidas Até ele conseguir uma invertida no pescoço E assim Vinha matar a cobra Então ele só é importante Para fazer esse controle de faula Você que possa ver ele próximo a sua casa Ele dá um pouquinho de medo Mas pense Ele faz o controle de animais peçonhentos Ele Faz o controle de ratos e comandongos Então ele tem aí uma função Que é interessante para nós E no caso Ele está controlando o próprio TIU Você que tem galinheiro E o TIU ataca bastante Né Então lembre-se que o O furão brasileiro Ele faz esse controle do TIU também E você já consegue ver os pelos dele Né E ele começa a puxar um pouco o TIU Para que a câmera possa filmar Você vê que ele já Está ali na região da cabeça do TIU A câmera fica tentando fazer o foco Porque tem a vegetação do capim na frente Você percebe que ele está dando as mordidas Ali Viu ele mordendo aí na garganta Esperando a sua presa terminar De esboçar a reação Aí eu percebo que ele começa a vir na minha direção E eu começo a me afastar Ok Eu vou deixar o vídeo rolar E depois eu vou comentar pausando Tá bom Então ele começa a vir na minha direção Aqui Olha Ele colocou a cabeça Olhou Veja o tamanho da presa E lá foi ele Então eu vou Vou voltar aqui Para me comentar Como foi Esse momento Que ele passa com a presa Entre os dentes Eu começo a me afastar Eu percebi que ele poderia estar vindo Então Como ele estava passando bastante Para o lado de lá Da estrada Talvez Ele tenha uma toca para lá Que tenha filhotes E estaria levando o alimento Para a sua família Até porque tinha fêmea E a fêmea não estava aqui Agora Embora eu estivesse camuflado Mas eu estava no meio da estrada Imagina Um cara grande No meio da estrada Todo de verde Com a câmera apontada para ele Ele iria perceber E agora o vento já estava a favor dele Então eu percebo Que ele olha realmente para mim Ele para e pensa Mas nesse momento O pensamento dele é Que eu posso ser um predador maior do que ele E que eu poderia estar pensando em tomar sua presa Porque é assim que funciona na natureza Mas ele vai tentar defender essa presa E fazer o possível para levar ela Para a sua família Olha gente Olha gente o tamanho desse TIU Olha o tamanho Considerando o rabo O TIU é até maior do que ele Esse TIU No mínimo ele é da metade do peso desse furão brasileiro Os furão geralmente não passam nos 2kg E esse TIU provavelmente Ele vai passar um pouco de 1kg Você percebe que ele olha para mim E eu nesse momento Fico imóvel Para tentar atrapalhar o mínimo possível Ele vai pular Ele passa Ele vai até na metade do caminho Ele vai me olhar Mais uma vez Você percebe que ele está na defensiva Para o meu lado O TIU totalmente dominado E aí ele corre Nesse momento Aconteceu um fato interessante Eu gravo na câmera Com um cartão de memória De apenas 4GB Então Quando ele termina de passar Na estrada O meu cartão de memória Ele enche totalmente Então Poucos segundos Por poucos segundos Eu não perdo Essa oportunidade De fazer esse registro Ó Aqui ele vai passar Vai descer aqui na cerca E vai passar por esse caminho aqui Só que a minha câmera Não pega mais Porque o cartão de memória Encheu totalmente Mas felizmente Eu consegui fazer Esse registro Do furão brasileiro Aqui Eu não costumo Ficar pedindo like Pedir inscrição no canal Assim durante o vídeo Fico um pouco com vergonha Mas eu acho que Essa imagem aí Merece O seu like Então esse aí Foi o vídeo de hoje Mostrando o furão brasileiro Tá bom Tem por nome científico Galictis victacta Ele é da família Dos musteridae Da horde carnívoro Ele tem a distribuição geográfica Aqui na América do Sul E na América Central Ele tem a ocorrência Geralmente do México Até o Brasil E Bolívia Tá bom E os alimentos Foi aquilo que eu falei Pra vocês Ele pode se alimentar De pequenos mamíferos Como roedores Lagardos Cobras Aves E ocasionalmente Ele pode até Se alimentar de frutas Ou seja Ele é aquele tipo De predador carnívoro Oportunista E ele tem a reprodução No período da primavera Geralmente a fêmea Tem dois filhotes E eles costumam Também andar Em grupos familiares No caso aí no vídeo Nós vimos andando Apenas em dois O macho e a fêmea Mas eu já consegui Ver eles andando Até de cinco Assim na beira do lago E eles costumam Gostar desse ambiente Próximo aí de lagos E garapés No caso aqui Foi uma lagoa Só quero mostrar pra vocês Algo que eu esqueci De comentar Esse aqui Ele é um machinho Você percebe aqui Os testículos dele Então ele está levando Lá pra sustentar A família dele Nessa imagem Você percebe Bem interessante O tamanho do Teiu É um Teiu Realmente enorme Então esse foi O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado E vamos aguardar Os próximos vídeos Do canal Eu consegui Fazer os prints Porque a minha câmera Não tem essa capacidade De tirar foto Enquanto eu gravo o vídeo Então eu fiz os prints De alguns frames Interessantes Do 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 registro E compartilhei Em alguns grupos De whatsapp Minha sorte Que consegui Fazer o foco Então essa imagem Parece realmente Que foi uma foto Não parece que foi Printado do vídeo Mas foi isso aí galera Obrigado por vocês Terem assistido o vídeo Até aqui E Valeu E